Esse com certeza é o vilão que eu achei mais top, fica do baile aqui, meus queridos. Até mesmo mais top do que o próprio Darkseid, que é um dos caras mais poderosos que tem. Olha só o poderzão que ele solta na mão dele, meus queridos. Simplesmente avassalador. O negócio, gente, é que hoje a gente precisa fazer uma coisa que pode ser que seja mais poderoso que esse cara. Na verdade, pode ser não. É mais poderoso que esse cara. No último vídeo, a gente fez as joias do infinito, né, galera? Pra quem não viu, pode estar passando aí no card. E agora, meio que eu dei uma modificada na nossa casa, né? Eu fiz esses blocos aqui do Teasel, que são até meio que fáceis de fazer, tá ligado? E aí eu meio que comecei a montar a nossa casa. Eu decidi que aqui seria um lugar melhor, né, pra gente fazer uma base mesmo. Porque os servidores estão tendo problemas, né, galera? E meio que se a gente for pra muito longe, vai largar tudo, vai deixar tudo lento. E a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Porém, como aqui já tava pré-carregado, galera, eu meio que deixei aqui, né? Então eu fiz uma ponte de pedra mesmo, né? Porque não adianta a gente ir colocando aqui os outros blocos que eu ainda não tenho. Eu tenho que fazer mais, tá ligado? Mas aí eu só fiz aqui um andar de cima, galera. Tá bem inicial mesmo, tá ligado? Eu tinha começado a construir outra base. Peguei todos os blocos de lá e trouxe pra cá. E isso aqui, vão correr pra que explodiu, galera. E eu tive que tampar com o que tinha aqui, tá ligado? Ali a gente vai descer pra nossa sala de armaduras, que no momento não é interessante. Mas, meus queridos, o mais importante é que começou a nossa base, né? Eu quero fazer mais partes pra cá, né? Essa parte aqui onde ficam as árvores e tudo mais. Eu quero fazer uma sala de baús, porque isso aqui não é interessante pra gente, pelo menos neste momento, tá ligado? E hoje eu quero fazer uma coisa muito importante. Na verdade, duas coisinhas. Duas coisinhas que podem mudar qualquer coisa neste mundo, galera. E eu vou usar as joias do infinito. Eu tava com muito item no inventário, galera. Então, eu coloquei todas as joias do infinito aqui em qualquer baú, mano. Eu não deveria ter deixado aqui. Se a gente levar em consideração que tem pessoas roubando, né? A galera rouba demais aqui, né? A nossa base. Inclusive, fiquei sabendo, tá? Que o Johnny roubou de novo. Eu queria saber o que foi que ele roubou, galera. Porque, sinceramente, eu nem senti roubo aqui. A gente tem muito item, galera. Então, a gente não sente falta de nada. Coisa que a gente pode duplicar, basicamente, qualquer coisa, galera. Qualquer coisa pode ser duplicada aqui, né? Com essa árvore que duplica, qualquer bloco, né? E meio que a gente tem coisas de sobra. Tem algum, eu não confio isso ali. O que tá acontecendo? Gente, olha isso. O outro agora deu pra usar os poderes dele. Ai, filho da mãe. Deixa eu pegar ele aqui. Ele vai pra ele aqui. Não se mexe comigo. Eu não consigo pegar ele, galera. Meu Deus, ele é imune. O que é isso? Seu safado. Eu não sei se você sabe mais meu poder, assim, de telecinese e tudo mais. Não funciona em você, mano. Não funciona. Pois é, né? Mano, isso... Eu percebi que você copiou alguns blocos da minha casa. Na verdade, você copiou. Porque você viu eu trazendo os blocos e foi colocar na sua base. Tô com vergonha na sua cara. Ah, que absurdo. É a minha palavra contra a sua, tá? A minha tem mais valor. Porque eu não minto pros meus inscritos, né, meus queridos? É isso aí. Cone, me explica isso. Por que que você não cai dos meus poderes, gente? Eu não entendi. Porque eu sou o Infinity, outro amigo. Nada está acima de mim. Nada. Na verdade, eu sei por que isso. É porque as joias do infinito são mais poderosas que o Apocalipse. E é por isso, meus queridos, que eu vou vir até aqui, né, pra gente desbloquear. Eu tenho a manopla do Thanos, né, a manopla do infinito. E eu temos a manopla do Iron Man. Vamos lá, galera. O que que eu preciso aqui? Como vocês bem viram ali embaixo, eu tenho bastante, como eu posso dizer, XP, né, galera? Por quê? O XP vai ajudar bastante a gente, mano. Porque a gente tá necessitado, mano. Tá muito necessitado. E eu tava precisando ir até lá pra pegar XP, galera, nas mantes. Só que tava começando a ficar chato. Então, eu juntei o máximo de XP possível e agora eu tô com duzentos e pouco, o que é o suficiente aí, mano. Então, agora, a gente vê que já pode desbloquear a manopla do Thanos. Olha só, trinta e cinco de XP e sete bagulhetes daquele. Olha só, desbloqueamos. Agora, vamos ver o que a gente precisa pra desbloquear isso aqui. Vamos desbloquear a Mark, não sei o que das contas aqui. E vamos desbloquear também a manopla do Iron Man. Eita, não desbloqueei, gente. Agora sim, meus queridos. Agora sim. Então, vamos pegar o nosso pendrive. Rony, o que que tá acontecendo? O que que tá explodindo aí, gente? Eu não tô entendendo. Ah, eu não sei não. É os bichos brigando aqui fora. Mano, não é possível. Mas enfim, ó. Vou pegar aqui as nossas manoplas. Temos aqui a manopla do Homem... Do Thanos, né? E aqui nós temos a manopla do Homem de Ferro. Muito bom, meus queridos. Agora é só a gente colocar aqui. Eu não sei o que a gente vai precisar pra fazer. Mas aqui está. Então, a gente precisa de... Do Tridium, Gold e também de Ethereum. Vamos lá. Dá pra você deixar de ser besta? Eterions, Tutridiums... Eu vou pegar mais esse bloco de Ethereum aqui, né? Que provavelmente a gente precise. Só que o Gold a gente não tá tendo, galera. Provavelmente aqui a gente tem e a gente vai ter que pôr para ferver. Na verdade, tem sim. Já tinha assado as minhas Gold para nós. Vamos lá, então, meus queridos. Aqui eu vou colocar aqui os Eterions. Vou colocar também os nossos Tutridiums. E também vou colocar o Gold. Que aí a gente já consegue começar o processo. Apesar de que, pra começar isso aqui, a gente vai precisar disso daqui. O Sweet Core. Vou pegar alguns aqui que a gente já vai utilizar também. E começamos a fazer a manopla do Thanos. Aqui do lado, eu vou colocar isso aqui. E a gente já pode fazer a manopla do Homem de Ferro. Só for precisar de mais Gold. Deixa eu ver. Ah, não. É aquele Gold diferenciado, galera. Não é qualquer Gold, não. Deixa eu ver. Desse aqui, a gente tem bastante, né, galera? A gente não vai ter dor de cabeça, não. Porque eu estou duplicando minérios infinitamente. É sobre isso, tá tudo bem. Agora vamos colocar aqui os Gold e o Tutridium. Galera, pronto. Já podemos começar a fazer a nossa manopla, mano. E aqui está fazendo, está quase acabando a nossa... Meu Deus. Cone? Olha no minimapa, meu queridão. Olha no minimapa. Ah, alguém quer morrer hoje, né? Peraí, peraí. Segura aí. Não deixa ele entrar dentro da nossa base, não. Deixa eu pegar aqui minha manopla bonita, linda de bonita e maravilhosa aqui. Porque esse cara já vai se ver comigo. Coba lá. O que raios você quer aqui? Eu quero barganhar. Barganhar? Depois de me roubar? Olha só, armadura. Exatamente a armadura que você está usando. Dá licença, peraí. Eu estou meio desprotegido, tá ligado? Olha, ele é o Dark Side. Nossa, que Dark Side. Isso aqui é o apocalipse. Ah, tá. Aquela boca que quer conversar entre nós. Entre adultos. Entre, 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 entre. Entre aqui. Entre aqui, porque a coisa... Eu te mato aqui dentro mesmo. Você, eu não convidei para entrar. Você, eu não convidei para entrar. Ei, eu quero ver como é que está a sua casa. Calma aí. Calma aí. Eu quero ver. Eu só vim aqui uma vez. Por que você não... Eu vim aqui fazer um tratado de paz com você. Mas você é um ladrão de meia tigela. A gente já está sabendo que você roubou a gente. Só que, tipo assim, a gente é tão rico. O que é isso aqui? Tão poderoso. Que simplesmente nada adianta. Eu não ligo se eu roubei vocês ou não. Eu estou falando que... Sabe o que eu fiz ontem? Hum. Acabei explodindo a bate do Johnny. Olha, foi mesmo. Agora vocês estão em briga? Vocês estão em guerra? Não, mas que... Eu quis fazer um negocinho lá, né? Porque eu quis mesmo, entendeu? Eu só fui lá e... Engraçado você. Vem e me rouba. Vai lá no Johnny. Explode a batalha assim do nada. Eu não estou te entendendo. Olha aqui. Ei, deixa eu te mandar seu negócio. Eu dropei um negócio e você... Pera aí. Ah, pera aí. Você me droppou uma bota só até agora. Vai, droppa aí mais. Vai devolver? Vai devolver minhas coisas? Me dá aí. Me dá a bota aí. Me dá pra você. Tá, e aí? Eu não vou lá. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Descer mais. Não tem nada. Não tem nada. Descer mais. Eu estou muito rápido. Cala a boca. O que você está falando aí? Ei, vai crescer aqui. Vai se lascar aí. Ô, Luiz. Eu não estou entendendo. O que você quer que você revistar na minha bota? Ah, eu vim aqui porque eu queria o favor do Connie. Ele que vai me ajudar aqui. Ah, então vai falar com ele. Não tem nada a ver com isso. Cadê o Connie? Vem aqui, Connie. Rápido. Ô, Dom. Não está descendo para roubar mais, Connie. Olha só. E aí, eu dei uma de brinde aqui do Homem-Aranha. Olha só aqui. Quem disse que eu quero isso? Quem quer Homem-Aranha, meu filho? Quando você tem Apocalipse. É porque roubaram mais de mim lá e aí eu não tenho mais e mais de Moraes. Tá, mas agora vamos lá. Me explique. E aí? O que você viu eu fazer aqui? Ah, eu vim fazer um tratado de paz com você, velho. Tem certeza absoluta? Na hora de eu vir absoluta, eu estou adotando. Para, vai lá. Beleza, então. Noah, se você fazer qualquer outra coisa, eu estou conseguindo itens maravilhosos que podem fazer... Olha para a carinha do Sr. Eu não confio em você, não. Você sabe, né? Não adianta nada desse negócio. Ainda assim, eu não confio, mas tudo bem. É bom que pelo menos a gente não se ataca e está tudo certo. Entendeu? Basicamente isso. Vou atacar o Johnny agora. Você quer atacar o Johnny? Escuta, o Johnny é um ladrão de minha tigela. Fiquei sabendo que ele me roubou de novo, inclusive. Ele já me roubou uma vez e me roubou de novo. Ah, não sei de nada disso, não. Eu não estou sabendo nada. Vou te contar um segredo, aproveitando que você está aqui. Vê a cá, vê a cá, vê a cá. Olha o que eu tenho em minhas mãos, tá vendo? Nossa, dá para mim para me ver? Não vou dropar para você. Dá para mim para me ver, menino? Não vou dropar, não. O negócio é que agora eu fiquei preocupado. Por quê? Porque eu precisaria da joia do tempo, o negócio assim, a joia do espaço, né? Que eu não consegui, mano. Eu não sei o que foi que aconteceu. Mas olha só, né? Só você que tem o negócio poderoso, olha aqui para mim. Vem 10? Sim. Eu tenho o Omnitrix, agora eu sou o herói do mundo. Herói não, vilão, herói, né? Barra de joão, barra de joão, herói, herói. Porque eu sou um vilão e um herói. Até mais com a sua equipe, você pode fazer. Você não vai demonstrar os poderes? Como assim? Tudo bem, 10? Não, eu não mandei mais para você, não. Eu sou fácil. É, menino. Vai embora. Vai embora da minha residência. Caraca, eu pedi o que eu estou andando, hein? Que desgraçado. Que desculpa, mano? Ficou grandão. Olha só. Eren tem até machado. Os titãs, os titãs. Mano, temos um problema. Eu não sei como eu vou conseguir a joia do espaço. Simplesmente, eu preciso das joias para poder colocar aqui na manopla e tudo mais. Então, vamos lá. Parece que o mod deu uma mudada, galera. Então, quando eu coloco a manopla, a gente pode equipar aqui as joias, né? Então, eu equipei uma joia. Deixa eu ver. Não tem... Como eu vou equipar essas joias aqui? Ah, galera. Aprendi, ó. A gente tem que selecionar e ir colocando, meus queridos. Basicamente isso. E bom, pelo que eu estou vendo aqui, meus queridos, a gente só vai precisar da joia do espaço. Que foi uma coisa que eu ainda não encontrei, não consegui fazer. Na realidade, sempre aparece aqui, né, meus queridos? Para a gente fazer a manopla, a gente precisa, né, da joia do espaço. Mas seria isso? Não é isso daqui, ó. Não está por aqui. Eu, pelo menos, vou estar entrando. É. Você consegue pesquisar lá em cima, Cone? Porque o meu eu tento clicar e não vai. Não, o meu também não. Não vai. Mano, joia do espaço. Interessante, mano. Eu não sei o que está acontecendo, ó. Vamos ver se aqui aparece. Galera, eu acho que é tanta addon que simplesmente não estamos conseguindo, meus queridos. Não está aparecendo aqui, pelo menos, o cubão, que é tipo um cubo azul. Eu, pelo menos, não estou vendo. Se você viu, comenta aí embaixo aí, galera. Porque vocês têm o olho bem melhor do que eu ver e vocês podem pausar o vídeo, tá ligado? Mas eu, pelo menos, não encontrei. Só que isso não é um problema, galera. Porque, assim, né, vamos combinar. Eu já estou aqui com a manopla aqui em minhas mãos, tá ligado? E eu já posso usar os poderes da manopla, né? Eu tenho esse Energy Blast. Vamos ver o que é isso. Ah! Isso aqui é da joia da mente, galera. Mas, mano, está cheio de craque aqui. Ferrou tudo o rolê. Ó, matei... Não matei esse bicho? Cadê o bicho? Matei o bicho. Ó, estou usando agora a joia da realidade, né? Eu não sei para que serve isso. Olha! Ó, eu consegui virar, tipo, essa paradinha aqui, galera. Nossa, a joia... Não é a joia da realidade, não. Isso aqui, ó. Acho que é a joia de outra coisa, galera. Acho que é isso mesmo, ilusão. Olha isso! Ó o craque aqui, ó o craque aqui, mano. Como é que eu desviro isso, Cone? Eu não sei desvirar. Ah, desvirei, desvirei, desvirei. Além disso, a gente tem o Duplication, né? Que isso aqui é só com uma pessoa. Por exemplo, se o Cone estiver perto de mim, cadê Cone? Estou indo. Cadê você? Você saiu voando aí, hein? Aí, galera. Basicamente, a gente faz isso aqui e duplica vários cãos olhando para o Cone. Ele não está via dele, não está via dele, não está via dele, não está via dele. Está ele matando? Fio da mãe, filho da mãe. Tá, a gente tem também essa aqui, Size Illusion, né? Que mais ou menos a gente aumenta aqui o nosso tamanho. Não é nada muito grande. Ih, os clones ficam grandes também. É, mata esses colherinhos fazendo favorito aí, ó. Nossa, passou louco. Está para baixo, burro. Está para baixo. Não, vou matar aí, ó. Aí, boa, 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 boa. Agora podemos usar a Joia da Realidade, galera. Esse Charge Beam. Eu não sei o que é isso. Na verdade, isso aqui é a Joia do Poder, galera, né? Da Realidade, não. É do Poder, ó. Aí não faz nada, gente. No Infinity Ultra, o quê? Joia contra a Joia. É, mas é porque eu peguei a Joia de outro universo, tá ligado? Foi tipo o que aconteceu em Vingadores Ultimato aí. Negócio louco. Vamos lá para a próxima Joia. A Joia do Tempo, galera. Essa aqui não dá muito para usar, né? Porque Slow Motion eu não vou conseguir usar perto do Cone, né? Deixa eu ver se sai de perto. É, não. Se sai de perto, de repente dá para a câmera lenta. Só que vamos lá. A gente pode mudar também para a Joia da Alma. Grab Antes Alme. Vem aqui, Cone, para ver se aqui funciona. É Joia contra Joia. Agora tem que funcionar. Não funciona, velho. Gente, tipo assim, eu tento pegar você, tá ligado? Eu peguei um bom assim, mano. Eu uso tipo, ó. E não consigo, velho. Que horror. Energy Blast. Eita. É... Foi mal. Foi mal, foi sem querer. Bom, galera. Basicamente é isso, meus queridos. Os poderes da Joia do Infinito. A única joia que eu não consegui foi a Joia do Espaço, né? Que a do Espaço eu simplesmente não sei o que eu preciso fazer, galera, para conseguir essa maledita joia. Eu sei que a gente já tem aqui, ó. Por exemplo, Joia da Mente. A gente também é a Joia da Realidade. Encontrei aqui também a Joia da Alma. E aqui o Olho de Agamotto, né, galera? Além de outra aí também que está perdido por aí no meio. Mas, mano, não encontro. Eu não sei o que está acontecendo. E eu queria poder... Ah, acho que dá para pesquisar, ó. Space. Mas não tem nada. Não aparece, galera. Como? Pesquisa no... Aperta aí e pesquisa lá no... Do Ori's Pal. Porque aparece. Só que não dá para fazer. Isso que é estranho. E olha só, galera. Quando eu pesquiso Stone, basicamente não aparece, galera. Só aparece cinco. E eram seis. Por isso que eu estava achando estranho, que alguma coisa estava errada. Mas, bom. O importante é que a rede já tem essa, né, galera? Agora, a gente pode também usar a outra, né? Que é a manopla do nosso incrível Homem de Ferro, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada, ó. Basicamente, a gente tem que fazer a mesma coisa, galera. A gente precisa colocar joias aqui. Será que eu consigo tirar da outra? Olha só. Está tudo aqui as joias, mano. Que louco. Agora você põe. E aqui é bem de boa. A gente consegue tirar normalmente, tá ligado? É muito tranquilo mesmo. E, bom. Coloquei aqui, galera. Pelo menos a gente tem quase todas. Mas está faltando uma, mano. Olha só. Fica até brilhandinho. Muito bonitinho, né? E acho que é a mesma coisa, né, Cone? Pelo visto, né? É a mesma coisa. Não muda absolutamente nada, né? Só o design mesmo. É só o design mesmo. Size Illusion. Posso ficar grandão e tal. Deixa eu ver. Tem aqui a joia do poder, ó. E não faz nada, gente, contra ele. Esse Infinity Ultra é muito roubadinho, viu? Não queria falar nada. Eu tenho que arrumar um mais forte que ele, Cone. Eu tenho que arrumar. Essa é a minha... Será que tem? Olha lá, gente. Não acontece nada com ele, mano. Isso é muito roubado. A do tempo, que não vai servir pra nada. E essa daqui, que também realmente não funciona, né? Porque, ó, se eu vier aqui, meus queridos, eu consigo pegar esse sapo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só. Opa! Agora foi! Mano, a dome de ferro é mais forte, véi. Funciona melhor. Essa eu não sabia, galera. Essa eu não sabia. Agora sim. Agora eu vi vantagem, meus queridos. Vimos aqui que a manopla, galera, não vai ter tudo que a gente necessita e tudo que a gente quer, pelo menos, neste momento, né? Porém, tem uma coisa que eu quero, que é Tier 10, galera. E eu não sei se eu vou conseguir desbloquear, que é o Trigon. Meu Deus do céu. Pra desbloquear o Trigon, eu vou precisar desbloquear isso daqui, galera. Que eu não sei como é que desbloqueia. E alguém me matou. Foi o Cone que me matou. Oxe, eu matei como? Fim da mãe, você, hein? Fim da mãe. Mãe, eu vou... Mãe, eu vou... Não sei. Passou perto de mim e matou eu. Mas, ó, basicamente, a gente vai precisar matar o Wither, galera. Ó, The Feat Reweather, tá? Então, a gente precisa fazer isso. Eu vou ter que matar o Wither pra tentar conseguir aqui o nosso Trigon. Só que eu acho que eu não vou fazer esse vídeo porque não tem nem graça, né, gente? O Wither a gente mata rapidão, usando os poderes dos nossos heróis aqui. Eu só vou precisar ir no Nether, conseguir as cabeças lá e pá, as coisas erradas todas. E eu tô muito desprotegido, né? Então, eu vou colocar aqui a minha armadura de Apocalipse. Porque daí a gente já fica bravo, né? Nas trevas, então, basicamente isso. E, ó, comenta aí embaixo qual herói vocês querem que eu faça, tá? E se vocês souberem como que a gente faz pra, de fato, conseguir os poderes totais da manopla, tá ligado? Que a gente vai precisar dessa joia do espaço, mano. Não sei, não tô encontrando, não tá dando pra fazer. Tô de cabelo em pé já, galera. Não tô gostando desse negócio aí. O boi é que minera a gente tem de sobra, né? Então, assim, a gente não vai ter problema pra fazer ela se a gente arrumar algum jeito, né? Muita gente também está falando sobre o Tier 11, galera. Tier 11, meu Deus, existe isso? Tem como desbloquear? Ah, como que a gente faz pra desbloquear? Tô vendo todas as dicas de vocês. Inclusive, eu vi a dica aí de como que a gente libera lá. Qual era o que eu queria liberar, galera? Eu não lembro. Eu tô até falando embolado. Ah, lembrei, meus queridos. Era o Toxic, né? Parece que a gente precisa, pra liberar o Toxic lá, a parada, né? A gente vai precisar desbloquear outra paradinha, Cone. O quê? Parece que é isso aqui, ó. Esse tal de App12, não sei o que das contas, parece que a gente precisa colocar um nome e um porco com a nametag. O problema é que eu não tenho a nametag, galera. Não tenho nenhuma aqui. A gente vai precisar dar uma caçada aí, pra ver se a gente acha a nametag daquele jeito. Pra poder desbloquear esse Toxic aí, né? Que o bichão parece ser brabo. O bichão parece ser muito louco. É o melhor Venom, na realidade, né? Tô olhando ali pro Enderman. Ele vai vir atrás de mim. Será? Tô com poder. Relaxa. Tô suave. Tô de boa. Mas, bom, galera. É isso, mano. Comenta aí o que dá pra gente fazer, tá bom? Fiquei bem frustrado, porque de verdade eu queria mesmo a manopla com um poder total, né? É muito poder que a gente tem. A gente tem umas paradas muito apelonas ali e tudo mais. Porém, não o suficiente, né? A gente precisaria dar a manopla completa com a joia do espaço, pra poder se teleportar. Apesar de que é esse o único poder da joia do espaço, né, galera? A gente só se teleporta. Não muda absolutamente nada, tá ligado? Nós vamos vendo aí, galera, o que que tem de bom. Vou ler aí as dicas de vocês nos comentários. Fala aí embaixo tudo o que vocês souberem que o Kofarop precisa saber, fechou? É isso. Até a próxima e eu prometo que vou desbloquear esse Trigon. Esse Trigon é o cara que tem os poderes obscuros. É o pai da Ravena. Basicamente isso. Quem não souber, pesquisa. Vocês vão entender o poder dele.